E aí, DJ Jeff de PL, tu é feiticeiro? Coloquei tuas montagens pra tocar, minha caixinha começou a se balançar Só não vai falar que eu te machuquei O tamanho do problema eu já te mandei Curiosidade mata peixe, morre pela boca Você vai voltar pra casa, escangalhada, garoto Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Escandalhada, garota, você vai voltar pra casa Escandalhada, garota, você vai voltar pra casa Escandalhada, garota E aí, DJ de FDPL, do Efeiticeiro Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Só não vai falar que eu te machuquei O tamanho do problema eu já te mandei Curiosidade mata peixe, morre pela boca Você vai voltar pra casa, escandalhada, garota Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, 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 farmacete Farmacete, farmacete, farmacete Farmacete, farmacete Faz a posição pra mim, que eu entro igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, farmacete, farmacete Só não vai falar que eu te machuquei O tamanho do problema eu já te mandei Curiosidade mata peixe, morre pela boca Você vai voltar pra casa Escandalhada, garota Você vai voltar pra casa Escandalhada, garota Você vai voltar pra casa Escandalhada, garota Escandalhada, garota Você vai voltar pra casa Escandalhada, garota E aí GJF de PL Do F Feticeiro Coloquei todas as montagens pra tocar Minha caixinha comecei a se balançar O véi na mídia Hoje nós se vê no baile Passei a visão pra ela Quando tu me vê no baile pode jogar na minha rét Pode passar a espregar e roçar com a perereca Passei a espregar e roçar com a perereca Não implaca em todo meu saco Batendo na tua bunda Passei a espreito Passei a espreito Passei a espreite e roçar com a perereca